E o assunto ainda é educação. Agora o SISU. Os candidatos do Sistema de Seleção Unificada que não foram convocados nas duas chamadas têm até amanhã para participar da lista de espera. Para isso, basta acessar o site do SISU. A participação na lista de espera somente poderá ser feita na primeira opção de vaga do candidato. Nesta edição de 2014, o SISU oferece 171 mil vagas em cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O sistema seleciona estudantes com base nas notas do Enem. Para mais informações, você também pode ligar para o 0800 616161.